...e com todos os santos amados. Uma história que um dia aprendi, quando eu era pequenina, minha mãe encontrou em mim. Tinha muito tempo atrás, de uma linda noite que eu... O bebê de Jesus na terra, o menino de Maria. E foi assim que aconteceu, o Natal foi feito assim. É o aniversário de Jesus pra mim. Valdada na calcura, é que guarda sem igual. A brilha é de bom amor, que é o seu Natal. Valdada na calcura, é que guarda sem igual. 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 E o dançal vai ser eterno, vai me brilhar E foi a minha concessão, vou nadar por sempre a fim É o aniversário de Jesus a mim E o dançal vai ser eterno, vai me brilhar Ao virar este mundo, Jesus eu sou um atalho E o dançal vai ser eterno, vai me brilhar E o dançal vai ser eterno, vai me brilhar E o dançal vai ser eterno, vai me brilhar